Olá morador de Foz, tudo bem com você? Hoje estou aqui na Fundação Cultural para te convidar a participar do Circuito de Feiras. O Circuito de Feiras hoje nós temos em oito pontos da cidade, são nove feiras livros acontecendo de terça a domingo, então você está convidado a vir até a Fundação Cultural para realizar o seu cadastro. Vale lembrar que você precisa trazer seus documentos pessoais, comprovante de residência. Para participar do Circuito de Feiras, precisa ser morador de Foz. Uma vez na Fundação, nós te liberamos, te fornecemos a ficha cadastral, você vai até a CIF para solicitar o seu alvará diferente, você retorna na Fundação para concluir o seu cadastro. A partir desse momento, você fica, você entra numa fila de espera. A partir do momento que você tiver a sua barraca disponível, nós já te convidamos para integrar um dos circuitos que nós tivermos disponibilidade. Hoje, nós temos disponibilidade tanto na Vila, aos finais de semana, sábado e domingo, assim como na Praça da Bíblia, aos sábados. Então, eu convido você, se você quer ser feirante, se você quer expor sua comida, se você quer expor seu artesanato, flores, frutas, hortifruti, você é o nosso convidado. Venha fazer parte do Circuito de Feiras. A CIF para a CIF para a CIF para a CIF. Amém.